Olá, vizinhas! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito mais que bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso cantinho, tá certo? Então, meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, né? Comprinhas, vamos botar do mês, né? Porque é quando eu recebo que eu consigo comprar essas coisinhas, né? Vou botar mostrando pra vocês. Desde já, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Não se assuste com essa cara, porque hoje eu tô pela graça, então, releve. Se você é novo, seja muito mais que bem-vindo aqui ao meu cantinho, tá certo? Desde já, deixa o like, curta, comenta, compartilha se você gosta desses vídeos de comprinha. Se você gosta de acompanhar, né, o que a gente compra no dia a dia, no mercado. E eu vou estar mostrando um valor pra vocês também, tá certo? Sofia, tá lindo, tosse, tosse. Tô com fome. Ah, meu Deus, tá com fome, gente. Tem que gravar esse vlog aqui rapidinho pra fazer a comida dela, tá certo? A casa tá uma bagunça, que eu não fiz nada hoje. Ó, a pia tá cheia de prato. Mas é assim, né? Vida real. Então, gente, vamos pro vídeo e, como sempre, vem com a Erika. Minhas, voltei aqui com vocês pra estar mostrando as comprinhas. A primeira coisa que eu comprei hoje foi uma chinela, uma sandalinha. Eu achei bem bonitinha. Porque eu tava precisando da sandália, porque a minha tava detonada já. Eu tava vendo ela ficar descalça. Eu comprei essa daqui, tava na promoção por R. Por R$10,00, comprei ela. Achei bem bonitinha, né? Só não gostei muito. É branca. É branca. E aqui, onde eu moro, vocês já viram que não é calçado, né? Aí, por conta da lama, mas... Eu amei ela, né? Tem um nomezinho aqui, ó. Havaiana, em douradinha. Gostei muito dela. Só é grandão, né, gente? Meu pé. Isso aqui ainda ficou a continha. Ela é R$37,38. Era pra eu ter comprado maior. Por Roteio. Mas tá ótimo. Gostei dela. Ficou bem bonitinha, não é? Melhor do que ficar descalço, né? Então, aí lá em cima também, que eu fui onde quando eu fui no mercado. Só não fui ver pra vocês, porque o salário fica em casa carregando. Aí eu fui buscar o meu remédio, que eu tomo, né? Todos os meses. Todos os meses eu recebo, né, o meu medicamento. Graças a Deus, já economiza, né? No caso aqui, eu economizo, eu acho que uns R$12,00 de medicamento. Então, pra mim, já é uma boa. Eu aproveitei que fui no mercado e... Um quilo de feijão. Desse aqui. Comprei um quilo de feijão. Desse aqui. Ele tava por R$6,50. Gente, tudo aqui que eu comprei, eu comprei o mais barato que tava no mercado, tá bom? Então, o feijão foi R$6,50. Vou tá deixando um valorzinho aí na tela pra vocês. Aí, comprei essa farinha de trigo. Também ela tava mais baratinha. Deixa eu ver se eu acho que eu sou farinha. Gente, peraí, eu vou falar pro ordem da lista, tá? O fô e feijão. Aí, comprei meia... Meia caixa de ovo, né? Tava por R$7,79. Meia caixa de ovo. Tem que ajeitar tudo aqui, cabeça pequena. Aí, comprei um açúcar. Comprei um açúcar só. Tava por R$3,39 o açúcar. Aí, comprei... Um composto de leite em pó, né? Esse aqui. Ele não é leite mesmo, não. Ele é o composto. Aí, eu compro ele pra misturar no leite, que é pra render mais, né, gente? Aí, esse aqui é o leite, tá? Comprei dois. O composto de leite em pó foi R$2,49. E o leite, que é desse aqui, eu comprei dois. Por R$4,89. Também era o mais baratinho que tava lá, tá? Foram dois pacotes de leite. Esse aqui, como ele é composto, ele tava por R$2,50. Aí, eu misturo no outro leite, que é pra render mais. Truque de dona de casa, né, gente? No que puder economizar, a gente economiza. Aí, comprei um café. É, Santa Clara, meio quilo, né? Meio quilo de café, porque eu tomo muito café. Apesar que eu tenho reduzido, mas eu tomo bastante café. Comprei, foi R$8,99. Aí, comprei um adoçante. Tava por R$3,69. Porque, com o adoçante, eu economizo no açúcar, né? Comprei fermento biológico, né? São 20 gramas. Comprei esse fermento aqui, que foi pra fazer pão, né? O fermento biológico foi R$1,19 cada um, tá certo? Aí, eu comprei meio quilo de bistequinha de frango. Meio quilo de bistequinha de frango. Deu R$7,46. R$7,46. Aí, comprei... Acho que não foi um quilo. Não, foi menos de um quilo. De asinha de frango, tá descongelando já. De asinha de frango. Aqui vem congelada, sim. Eu não gosto muito, não, mas eu tava mais em conta, né? Não comprei essas coisas assim, muito congelada, não. Tava por... Deu R$13,00. Não, deu R$9,72 o quilo. O completo da asinha era R$12,99. Então, o que eu... O tanto que eu comprei. Deu R$9,72. Aí, comprei... Três fuma. Essa aqui também era que tava mais em conta lá. Tava por R$1,29. Comprei três dessas. Aí, comprei a farinha de trigo, né? Que eu mostrei pra vocês. A farinha de trigo por R$3,99. Também era a mais baratinha que tava lá. Aí, comprei uma bolacha, manteigada. Essa aqui, ó. Tava por R$2,79. Também era que tava mais em conta lá. No mercado. Aí, comprei duas buchinhas. Pra lavar prato, né? Que eu tava sem já. A minha tava bem velhinha. Eu comprei duas. Essa daqui é a mais baratinha também de lá. Tava por R$4,99. Centavo cada um. Também era mais em conta, né? Aí, comprei o sabão em pó. Comprei o sabão em pó desse aqui. Do ala de coco. Porque eu gosto dele, porque ele é bem cheiroso. Comprei por R$2,69. O sabão. Aí, comprei uma água sanitária. Dessa aqui também. Que é a mais em conta. Também lá no mercado. Tava por R$1,89. Água sanitária. E tá escorrendo água do frango aqui. Jesus. Tá derretendo. Aí, o fermento de olá. Jovec foi um R$19,00. Então, gente. Eu comprei essa outra bolacha aqui, né? Essa é a Jucuru Tu. O nome dela, né? Ela é uma bolachinha manteigada também. Salgada. Que eu gosto muito. Eu tenho essa filha. E também ela que eu tava mais em conta lá, né? Tava por R$3,39. Você acabou o controle, não foi? Foi, gente. Eu nunca fui no controle. Tinha papel... Contact. Contact aqui em casa, né? Aí, eu passei isso aqui no controle. Pra não danificar ele, né? Porque esse controle a gente sabe que é caro. Aí, como os botões que a gente mais usa é esses. Ah, eu só deixei ele de fora. Que é pra poder... Tá usando o rastro. Mas os outros dá pra ver, né, mamãe? Dá pra enxergar. Tá bem pouquinho, mas dá pra ver. Só que eu sou cega. Então, como eu sei que vou confiar. Quando eu acordei e mamãe me mostrou. Eu pensei que o controle tinha quebrado. E ela remendou. Sofia pensou que eu tinha quebrado o controle remendado. Vocês acham? Eu já protegi ele. Quer pra me quebrar? Então, gente. Voltando aqui. Essa bolacha, né? De Jucuru Tu. Tava por R$3,49 ela. Aí, eu comprei um condimento. Acho que é esse aqui. Uma pimenta, né? Fica falsificada. Mas como o dinheiro não deu pra comprar na original. Ele comprou dessa. Tava por R$0,89. E o colorau, o R$0,75. Também tava mais em conta lá. Eu comprei um pacotinho de chá verde. Chá verde. Comprei esse pacotinho de chá verde aqui, né? Pra me fazer pra tá tomando. Porque diz que ele é muito bom pro coração. Aqui, né? Tá dizendo que melhora o chá verde. Melhora o desempenho físico. Reduz o risco de câncer. Diminui a diabetes tipo 2. Reduz a doença do coração. E emagrece. Só que eu não vou tomar muito ele. Por conta que ele emagrece, né? Eu vou tomar mais. Só pra ver se melhora a situação do coração. Porque eu sofro coração. Aí comprei um cházinho pra me tá tomando, né? Aí comprei uma margarina. Esse pote aqui de 500 gramas, né? Meio quilo. Tava por R$3,89. R$3,89. Uma margarina. Sim, o chá verde foi R$1,40. Tá? Esse pacotinho aqui foi um raio, R$4. Aí eu comprei. Quatro miojos. Dois de carne. Dois de galinha. Só que os dois tá na panela cozinhando pra comer. É. Que como a gente chegou ainda agora do mercado, aí... Eu botei dois miojos ali pra fazer pra gente comer. Só que ele tá morrendo em fome. Aí eu botei dois miojos ali pra comer que é mais fácil, né? Não é saudável. Não é sempre que a gente come mais de vez em quando e quebra um galho, né? Igual agora. Aí eu botei dois, né? Aí eu sempre misturo, gente. Eu não gosto de comer no sol, não. Eu misturei um mercado e frango, que a gente tá ligado. Aqui tem dois, né? Frango não. Galinha. É a mesma coisa. Aí foi R$1,99 cada miojo. R$1,00, né, gente? O pacote R$1,00 é R$1,00. Aí comprei esse café aqui. Tava por... R$2,20. R$2,19, né? Esse pacote, quando acabar esse, já tem esse aqui de reserva, pra não ficar sem café. Aí comprei. Cadê meu Deus? Tá aqui embaixo. Essa bandejinha aqui de bacon tava por R$5,64, tá vendo? Tá botando feijão, gente, porque shark. Aqui, minha pessoa, tá comendo shark. Quem tem, viu? Quem não tem, fica só na vontade. Aí eu comprei essa bandejinha aqui de bacon por R$5,00, pra tá botando feijão pra dar um gostinho, né? Como eu não comprei nada, aqui eu comprei só o bacon pra botar um gostinho no feijão. Feijão sem nada, gente, ninguém merece. Aí comprei dois pacotinhos desse aqui de suco, né? Um de uva e um de... Três laranjas. Por R$0,79. R$0,69 cada um, né? Ao total... Ao total aqui das compras, deu R$103,06, né? Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Gente, essa câmera, ela nunca foca no que a gente quer que ela foque. Tá aqui, R$103,06. Ah, dá pra ver, não. Mas deu R$103,06, tá certo? E assim... Glória a Deus, né? Que tem um alimento em casa. Eu não comprei arroz e macarrão, porque... Ali tem dois arrojos no armário e... E um macarrão, né? Eu abri, mas tem um macarrão ali. E eu não como muito arroz, né? Eu gosto muito mais, assim, de macarrão e... E cuscui, pra comer com feijão e farinha. Eu faço arroz uma vez perdida. Aí como tinha ali, eu não comprei. Aí já me economizou, né? Ah, então. A gente tem essas minhas comprinhas de um mês, né? Até o Senhor abençoar e aparecer dinheiro pra... Repondo. E repondo que vai acabando. Porque isso aqui não chega no... Acho que mesmo na metade do mês. Aí... A gente tá dando uns pulos lá, gente, né? A gente não vive, a gente sobrevive. Nesse mundo louco. Então, as minhas comprinhas foi essas, meus amores. Vizinha. Meus amores. Eu vejo tantas meninas falando nos vlogs, meus amores. Que eu peguei essa mania e chamava assim meus amores. Então, as minhas comprinhas foi essas. Glória a Deus, né? Que o Senhor abençoou que tem um alimento na minha mesa. Que nunca falte nem na minha, nem na de vocês. É, vou tá encerrando esse vídeo por aqui, tá certo? Vim mostrar só isso com vocês, compartilhando. Deixa aí teu comentário. É... A hashtag de hoje vai ser glória a Deus. Né? Que nunca nos falta o alimento. Então, deixa aí glória a Deus. E compartilha, gente. É pra todo mundo, tá certo? Tô com essa carinha aqui de quem morreu. Porque eu não tô muito legal, não. Mas vim aqui trazer... Trazer um vídeo, né? Pra vocês mostrar a realidade do dia a dia. Que eu sempre tô mostrando aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Espero que alguém... É... Que alguém realmente... Assista os vlogs com carinho, né? Assiste até o final. Porque dá trabalho pra editar. Dá trabalho pra gravar. Tem uns perrengues. Que a gente passa, né? Pra poder... Tá aqui compartilhando com vocês. Como eu sempre falei. Isso aqui é o meu sonho. E... E em questão... Né? Financeira. Está aqui no YouTube. Realmente é meu sonho. Mas eu também tenho... Sonhos maiores, né? De ser monetizada. Pra poder... Conseguir realizar... Tudo que eu quero, né? Um dia, né? Chegar a monetizar. Pra que eu possa realizar... Multiplicar... Tri... Triplicar. Triplicar a minha compra do mês, né? E... E me realizar todos os meus sonhos. Porque é com esse... Intuito que eu criei o canal. Com esse intuito que eu mostro aqui... A minha realidade é pra vocês. É uma vida simples. Eu não minto pra vocês, né? Eu sempre... Mas eu não minto pra ninguém, né? De qualquer linha desse tamanho. Falo mais que... O homem da cobra. Então pra mim mentir tá complicado. Então eu sempre mostro a minha realidade, né? E a realidade é essa. Tem dia que eu não tô bem. Mas tô aqui. Tem dia que eu estou maravilhosa. E também estou aqui pra vocês. Então eu espero que vocês relevem essas minhas fases. De altos e baixos. Como todos nós temos, né? Que o Senhor nos abençoe. E continue, como eu já disse, multiplicando a bênção na vida de todos. Beijão. Não esquece de botar a hashtag, tá certo? Glória a Deus. Porque a hashtag de hoje, gente, tem que glorificar muito, muito, muito o Senhor. Por tudo que Ele faz na nossa vida, tá certo? Vizinhas. Então se você gostou, não esquece do meu like. Do meu joinha. Que me ajuda muito. Ajuda o YouTube a recomendar o meu vídeo. Fiquem na paz. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.